Então, a ECUC, ela é um medidor da T-Systems, quando nós associamos ela ao T-C, nós conseguimos ter a medição de consumo, saber qual é a energia, quanto de energia está sendo injetada, quanto de energia nós estamos exportando para essa rede, e com isso a gente consegue traçar esse perfil de consumo do cliente e entender qual é a melhor solução, qual é o tamanho desse sistema, como que a gente vai controlar essa energia. Então, a simultaneidade, o Nicole pode falar mil vezes melhor do que eu, mas a simultaneidade é justamente isso, é você saber quanto que ele precisa gerar para abastecer essa carga.